Bom dia, RPGista! Aqui é o Leonardo Schaba e você está escutando o Pensando RPG. E hoje, irei falar sobre os dragões de latão, que são, pra mim, um dos mais interessantes dragões a se colocar em uma aventura. E hoje vou mostrar a vocês o porquê disso, viajando junto com vocês para o fascinante mundo dessas criaturas, mostrando a sua forma peculiar de socializar e de viver, algo que irá abrir ganchos para muitos tipos diferentes de aventuras. Vocês vão ver, tem muita coisa legal, justamente por esses serem os mais humanos de todos os dragões do D&D. E, em breve, vocês verão como isso também nos faz ver os próprios dragões metálicos do Dungeons & Dragons por um novo prisma. É, rapaz, os dragões de latão são pra lá de diferentões mesmo. Mas, antes, vale sempre falar primeiro de suas características físicas, como gosto de fazer nessa série. Aliás, pra quem não conhece a série, aviso que já temos programas sobre todos os principais dragões do D&D. E, pra quem acompanha pelo YouTube, vou colocar no fim desse programa um link na tela pra playlist completinha, com muito conteúdo pra vocês. E quem acompanha por outros meios, basta checar o marcador dragões no site. E, pra quem quiser ajudar o podcast, basta clicar no YouTube no botão de Seja Um Membro. Por apenas R$ 2,99 por mês, alguns centavos por dia, vocês ajudam muito todo o projeto. E vão ter acesso a mais material de RPG, já que pretendo postar, além de alguns textos, podcasts extras mais focados nas dúvidas e questões pontuais de vocês, que é algo que nem sempre dá pra abordar no podcast normal. Mas, enfim, vocês já devem tentar ir me perguntando. Ei, Léo, mas você não ia falar das características físicas, meu bom homem? Sim, sim. Os dragões de latão são até bem bonitos visualmente. Na minha opinião, pelo menos. Eles não possuem chifres no topo da cabeça, mas sim placas de proteção que se abrem. E dois chifres na parte inferior do queixo. Quando jovens, suas escamas possuem uma cor marrom mais opaca. No entanto, assim como acontece com os dragões azuis. Por esses seres viverem nos desertos, a areia vai pulindo suas escamas ao longo dos anos, e elas vão se tornando cada vez mais brilhantes. Já suas asas percorrem todo o seu corpo, como ocorre com os dragões dourados e os dragões de cobre, fazendo com que eles pareçam uma raia ao voarem. E seus olhos vão perdendo as pupilas ao longo dos anos, fazendo com que dragões anciões tenham basicamente duas orbes de metal escaldante no lugar dos olhos. E aqui, vocês já devem estar se fazendo algumas perguntas. Eu bem disse que os dragões de latão passam sua vida normalmente em desertos, locais em que fazem os seus lares, mas isso já deveria acionar alguns alarmes aí pra vocês. Afinal, os desertos são os territórios também dos dragões azuis, que são talvez os mais perigosos dentre os dragões cromáticos, e são certamente muito mais poderosos que os de latão, já que eles são os mais fracos dentre os dragões metálicos. E sim, isso é um problema. Um problema que o dragão de latão resolve de três formas. A primeira envolve a sua sociabilidade, a segunda envolve o seu segundo tipo de baforada, e a terceira envolve a maneira como ele guarda os seus tesouros. E cada uma dessas formas de lidar com seus inimigos vai nos dar diferentes oportunidades de criarmos ganchos superinteressantes de aventuras. Vocês vão ver. Então, vamos falar da sociabilidade aqui. Em primeiro lugar, isso é algo completamente natural aos dragões de latão. Eles não o fazem por poder ser usado também como forma de defesa. Por algum motivo, eles simplesmente são extremamente sociais, usando também sua capacidade de mudar de forma, inerente a todos os dragões metálicos para se misturar com os humanos e com outros seres do deserto. Mesmo assim, essa sua sociabilidade ainda está ligada à sua natureza dracônica. Isso é, mesmo os dragões metálicos, que são bons, ainda possuem uma mentalidade que é dividida por todos os dragões, que é a de sempre se verem como superiores a outras raças, de terem por isso também sempre alguma vaidade e egoísmo. Ainda assim, os de latão são os que mais se misturam com os humanos. Os que mais amam conversar com todos os seres do mundo, os que mais estão ligados, por isso, a esse mundo mais mundano, do qual alguns dragões querem distância. E isso nos traz uma observação muito legal sobre todos os dragões metálicos, inclusive. É interessante observar como eles se aproximam muito das castas angelicais em seu comportamento. Já os dragões cromáticos se relacionam mais com as próprias classes do D&D, já que temos um dragão vermelho como um comandante guerreiro bem tático, o dragão verde como uma espécie de mago, o branco como um bárbaro, etc. Agora, com os metálicos, temos uma relação bem mais próxima com as castas angelicais do cristianismo. Nelas, temos os serafins como os anjos mais poderosos, aqueles mais próximos de Deus, aqueles capazes de fazer o maior bem, mas também de se afastarem ao máximo do bem, tornando-se o maior mal, como Lúcifer. Esses anjos, em muitas representações, se colocam praticamente de costas para a terra e se voltam quase totalmente para o céu. Ou seja, estão mais distantes do que chamaríamos de terreno ou mundano e mais voltados para o celestial e o divino. E vamos descendo as castas dos anjos, de querubins até os arcanjos e, por fim, os anjos. E até por isso, o feito de São Miguel, o arcanjo, é algo monumental. Já que se tratava de um ser angelical de uma casta muito mais baixa e menos poderosa, opondo-se a Lúcifer, um serafim, isto é, disposto a se sacrificar por uma causa. É algo que vemos ser replicado em O Senhor dos Anéis, por exemplo, em que os hobbits, e não os outros personagens superpoderosos, é que caminham até Mordor para se sacrificar, para derrotar o mal. E dessa coragem e desse altruísmo, e não do poder físico e mágico, é que surge a capacidade de derrotar o mal. Mas, enfim, os anjos, como eu disse, são então a casta angelical mais próxima ao terreno. Aqueles que possuem suas costas praticamente voltadas para o céu e seus olhos quase que inteiramente voltados para o mundo, para os humanos. São, por isso, os anjos da guarda, anjos da morte e etc. E vemos isso nos dragões metálicos. Temos os dragões dourados protegendo o mundo, mas fazendo isso quase como numa guerra secreta, fora dos olhos dos humanos. Temos os dragões de prata, que, embora bem mais sociais, ainda se voltam muito mais para assuntos fora do espectro humano. E vamos descendo no nível de poder até termos os dragões de cobre e os de latão, que são muito mais voltados para os assuntos humanos. Os de latão são tão voltados que nem gostam, na verdade, de conversar e ter de lidar com os seus outros semelhantes. Eles procuram por outros dragões para procriar, mas, no geral, preferem se manter mais voltados para os assuntos de todas as outras raças. Ou seja, são voltados para assuntos muito mais mundanos e triviais do que um dragão dourado, por exemplo. E sua curiosidade para saber sobre tudo o que está acontecendo e para ter conversas prolongadas chega até mesmo a ser meio absurda. Inclusive, até mesmo por isso, temos aqui algo muito peculiar a esses seres. E algo que pode gerar momentos muito engraçados nos seus jogos. Os dragões de latão realmente sentem uma vontade de ter boas conversas e de saber do que está acontecendo muito acima do normal. E se encontram, por exemplo, um mago inteligente num grupo de aventureiros, ou um sábio, ou alguém bom de conversa, ele vai querer conversar com essa pessoa, de forma às vezes até insistente, sabe? Às vezes aquele bardo chato enchendo o saco do grupo numa taverna pode ser um desses dragões interessados em bater um papo e em saber tudo o que o grupo sabe. E aí vem a coisa mais bizarra, que pode dar em cenas muito engraçadas. Ele vai insistentemente tentar conversar com a pessoa, seguindo até o grupo pra lá e pra cá, mas se eles se negarem ou tentarem fugir utilizando magia ou força, é possível que o dragão se irrite e use a sua baforada de sono, lançada em forma de gás, pra desacordar o grupo. E aí, o que costuma acontecer é o grupo ou a pessoa acordar enterrado nas areias do deserto até a cabeça, para que seja impossível fugir, ou pendurados de cabeça pra baixo numa pequena estaca. Assim, o dragão garante que seu interlocutor não fuja e, de forma amistosa, procura ter finalmente a sua conversa com aquela pessoa que ele achou interessante. Isso pode dar uma cena bem engraçada e interessante em um RPG, com o jogador ou com o grupo todo sendo pego de surpresa, e da conversa podem surgir novas informações legais de trama, etc. Afinal, exatamente por conversar com todo mundo, os dragões de latão costumam acumular muita informação e estão mais do que dispostos a trocarem ela por presentes ou tesouros. Ao mesmo tempo, uma peça super interessante e importante de informação, que aguce a sua curiosidade, pode ser trocada por outra informação ou, quem sabe, até um tesouro seu. Mas é importante lembrar que, embora amistosos, eles são ainda assim muito inteligentes, e vão perceber, na maioria das vezes, se alguém tiver tentando manipulá-los. Nesse caso, porém, eles não ficam irritados, eles passam a ver isso como um jogo divertido de enganação, em que um tenta... pegar o outro, vamos dizer assim. Pois é, todas essas coisas podem gerar situações muito legais. Ao mesmo tempo, tais dragões costumam ter boas relações não só com os humanos, mas com basicamente todas as criaturas poderosas e lendárias do deserto em que ele vive, o que pode incluir Djinis, Esfinges, etc. E esse é um ponto extremamente importante. Em primeiro lugar, por poder abrir mais um monte de possibilidades de trama, isto é, locais para os quais o dragão pode enviar o grupo para levar uma mensagem ou coisas do tipo. Em segundo lugar, por serem aliados, tanto os humanos como as criaturas mágicas, que o dragão costuma utilizar em suas batalhas por território com os dragões azuis. Afinal, por serem bem mais fracos, sua única esperança se encontra justamente nessas alianças que ele faz. E isso é mais uma coisa que pode ser explorada numa aventura. Uma batalha por território entre um dragão de latão e um azul. Em níveis mais baixos, o dragão pode enviar o grupo para levar mensagens e conquistar a lealdade de Djinis, Esfinges, Nagas, etc. E conforme o grupo vai se tornando mais forte, mais eles se envolvem nessa batalha por território. Pois bem, e agora é hora de falar da segunda forma com a qual dragões de latão lidam com seus inimigos. Isso ocorre por meio de sua baforada de gás. Tais dragões, como todos os metálicos, possuem dois tipos de baforada. O primeiro é para ataque, com um poderoso jato de fogo, e o segundo é esse gás de sono, que é, na verdade, muito eficaz. Mas basta o inimigo errar o teste por uma vez para que caia no sono por muitos minutos. Caso se trate de um dragão mais poderoso, é claro, acordando apenas ser atacado, ou se alguém for lá o acordar. E isso é muito importante, pois os dragões de latão não gostam tanto assim de lutar, preferindo resolver suas questões na conversa. Algo que os faz ser vistos como covardes por alguns de sua raça, inclusive. Especialmente, diria eu, pelos dragões vermelhos. Isso significa dizer que, mesmo em batalhas com inimigos mais fracos que ele, o dragão de latão pode preferir usar sua baforada de sono e ir embora. Ou utilizar sua baforada de sono para conversar com calma com o inimigo depois. Já contra inimigos mais poderosos, bem, ele tentará a conversa, e caso fale, possivelmente, procurará colocar o inimigo para dormir para poder escapar. Então, é uma baforada bem interessante, que certamente pode ser muito explorada num jogo de RPG. Já a terceira forma aqui de lidar com seus inimigos envolve os seus tesouros e os seus lares. Pois é, então falarei aqui dessa peculiaridade sobre os tesouros desses dragões, mas depois vou falar ainda de alguns poderes super maneiros pra vocês usarem relativos aos seus covis ou lares. Então, fiquem ligados. Mas sim, eles costumam enterrar esses tesouros no deserto, seja em valas profundas ou em grandes cavernas subterrâneas. Isso, por si só, pode dar ganchos pra muitas aventuras, pois um grupo pode achar sem querer tal tesouro. E aí teremos problemas. Pode ser também que o dragão tenha construído toda uma masmorra legal para proteger esse seu tesouro? Quem sabe guardada por uma esfinge? Um templo cheio de armadilhas que as pessoas tentam adentrar? Isso também quer dizer que, pelo mundo, pode haver tesouros inimagináveis de lendários dragões de latão que acabaram perecendo em batalha? Enfim, tudo isso, como deve ter ficado claro, gera tramas pra lá de interessantes pra vocês. Agora, o grande motivo para eles guardarem seus tesouros fora de seu lar também é algo pra lá de interessante. Tais dragões, por terem essa enorme curiosidade e sociabilidade, gostam de itens nos seus tesouros que os permitem bater aquele papo com seres inteligentes. Isso significa que possuem predileção por itens mágicos sentientes, com quem podem conversar. Aquela espada mágica falante com a qual ele bate aqueles longos papos durante a noite... coitada da espada, que não pode ir pra lugar algum. Mas sim, eles preferem esses tipos de itens, o que pode gerar ainda uma outra possibilidade de trama interessante, em que um dragão de latão é enganado e corrompido por algum desses itens. Quem sabe ele não achou uma espécie de palantir? E, assim como Saruman em Senhor dos Anéis, não tá batendo papo com aquele supervilão sinistro que tá ferrando com a mente dele? Pois é, tudo isso pode gerar linhas de trama muito maneiras. Só que, exatamente por serem peculiares com seus tesouros, tais dragões também não gostam de moedas de ouro e de metal. Eles preferem móveis de madeira bem feitos, que possuem uma história, gostam de quadros e de obras de arte, afinal, há informação ali. Há contos e histórias. E isso sempre foi muito usado contra eles, afinal, quando seus tesouros estão em seus lares, é muito difícil para o dragão lutar com todas as suas forças contra invasores. E isso ocorre, pois sua baforada de fogo destruiria a maioria dos itens que eles mais prezam. Por isso, muitos inimigos utilizavam essa estratégia, a de lutar próximo ao tesouro de tais dragões, sabendo que eles nunca utilizariam a sua maior arma de ataque. Por isso mesmo, para os dragões de latão, é muito mais negócio manter tais tesouros escondidos e enterrados em outro local, valendo lembrar que eles possuem uma memória incrível, não precisando desse modo de um mapa. E isso nos leva a falar sobre alguns dos efeitos mágicos legais que ocorrem em volta do lar de um dragão de latão poderoso. Como eu disse, eles costumam fazer suas moradas nos desertos, em geral em algum tipo de ruína, em cânions ou em redes de cavernas interligadas. E o primeiro efeito de que vou falar aqui já é pra lá de interessante. Por seis milhas em volta do lar do dragão, pegadas simplesmente aparecem pelo deserto, andando pra lá e pra cá. De uma maneira geral, tais pegadas buscam guiar quem estiver no território para fontes de água ou para locais seguros em que as pessoas possam descansar. Afinal, trata-se de um dragão bom. Ao mesmo tempo, claro, tais pegadas vão procurar guiar caminhantes pra longe de áreas que o dragão quer proteger. No caso de a criatura querer conversar com um grupo de aventureiros, pode ser que tais pegadas os guiem até uma localidade em que o dragão os espera, que não precisa, claro, ser necessariamente o seu lar. Já o segundo efeito são miragens de monstros que vagam pelo deserto, assombrando e assustando algumas pessoas. Eles se movem e parecem extremamente reais, mas não podem, de fato, causar dano a ninguém. E claro, com um bom sucesso, é possível se notar que se tratam de ilusões. E o último efeito é outro também super interessante, já que faz com que, se um ser minimamente inteligente estiver próximo de um corpo de água a uma milha do lar do dragão, ele passe a estar ciente da presença da criatura e de sua localização. Isso é algo extremamente valioso e importante, claro, pois dá ao dragão uma informação extremamente importante para sua sobrevivência. E bem, vocês podem agora conferir aí a playlist caprichada com todos os principais dragões do Dungeons & Dragons. É só clicar na tela. E basicamente é isso. Espero que tenham gostado de mais esse programa e até o nosso próximo podcast. Grande abraço, pessoal!